Oi Capitos, tudo bem aí com você, Max? A gente tá com a gente, tá vendo? Chegou agora, faz o que eles? Deixa o like, comenta e compartilha! Vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações e seguindo lá no Nias... Instagram! Arroba! Jogam Fevernãs! E sabe qual é o vídeo de hoje? Provando o Fini! Provando o Feifinianés! Aqui estou com todos os sabores de Fini que a gente conseguiu encontrar no mercado, vou dar só um spoilerinho... Todos os sabores que eu consegui encontrar no mercado e a gente vai dar nota de 0 a 10 Tem muitos Finis que a gente já fez vídeo provando, mas tem alguns que a gente nunca viu e nem provou E vai ser na Sol, eu vou pegar todos para não ter moído Cada um pega um? É, cada um pega um, mas sem olhar, vamos para o primeiro Fini, qual vai ser? Eu gosto, eu já provei Salada de fruta azedinha Eu quero limão, eu quero limão Vamos ver, calma Vamos dar nota de 10 a 0, vai É tudo o mesmo sabor, Rolando É não Se quiser laranja, eu vou pegar o... Ou amarelo, eu vou pegar o laranja Primeiro Fini vai ser... Tem que esperar Vamos lá Nota 10 O meu é doce no início e azedinho no final É Esse aqui eu nem gosto de Fini, mas esse aqui eu vou dar nota 10 também, qual a tua nota? 10 10, já atua? 10 Agora vamos para o segundo sabor de Fini, o Rolando vai tirar um Tem que olhar aqui na boca do céu Esse aqui é aquele pescoço de girafa sabor Amora É só um pedacinho para provar Só um pedacinho para provar E dizer a nota Ixi, eu tenho que ser um pedacinho para comer o dia do armário Tem que ser só um pouquinho também Que ele passa... Menino... Ah, esqueci que ele passa o dia da frente Esqueci o bichinho também da frente 10 Não, não 10 10 Esse aqui eu vou dar nota 6 10, 10, 10 É uma bala normal Agora é o próximo, vou fazer mais rápido para não ficar um vídeo longo Sai de pirona Sai de pirona Agora vai vir com sem olhar Fecha o olho Só vai ser o que ele vai pegar Vai Oxi Eita Ursinhos de gelatina Aqueles minis Eu nunca tinha visto um minizinho Aí, vida, é sem olhar Sonho Vamos lá O mini e o sininho Parece Parecendo um bom tamanho Ixi, só o cheiro Eu já não gostei Eita Ixi, parece aquelas balinhas de avião Ó, o tamanhozinho Dá nem para saber que é um urso O cérebro Tá focando o câmera, man Olha Olha Vestimale Nota 10 É uma mãe Dá nota Gostei Eu gostei Tem que ser um por um É um videlão Vou comer um 10 de cada Já comi Tem muito fino aqui Depois eu como no final Esse aqui eu dou nota 2 Não gosto Eu dou nota 10 Eu gosto Não gostei desse Não gostei desse Não gostei desse Não gostei desse Tá muito louco Muito ruim Mas pode me patrocinar Fires Se quiser mandar uma caixa Bem grandona Para a gente Tem que montar um hambúrguer Oh meu Deus do céu Vai ser um ano agora Eu amo Não, ele tá errado Tá errado Ah, é um meio e meio Tem que montar um hambúrguer Gente, é coisa Ó Tem que montar um hambúrguer Tem que montar um hambúrguer O de lovando tá montado É Eu vou montar um hambúrguer De Vito Ah meu Deus Vai ser um ano Vou montar um hambúrguer Ó Vem Um pão embaixo Aí aqui é uma tomate Não a carne eu acho Aí o queijo O alfáceres Vamos chamar o queijo O alfáceres O que tá falando E o pão E o pão Eu vou comer A mesma parte Só uma Que é a mesma coisa O cheio já não me agrada É bom Nota 10 Qual que é a nota lovando? 10 3 10 É clássico Não tem paladar infantil Criança Qualquer coisa 10, 10 Eu não agrado Tem agora lovando Eu É assim não Vou tirar agora Que foi eu Vamos ver qual sabor Lovando vai tirar Me tira É o de mim Sabor Pamonha Nunca tinha visto Pamonha Pamonha Milhós Aí sabor Pamonha Eu gosto Nunca Nunca tinha visto Não Tinha visto Não Não O cheiro Tem cheiro Tem cheiro De nada Só tem cheiro De alérgica Se você quer comer Se ficar zoada No vídeo Eu dou nele Vamos ver Ó É um minhuzinho Vou abrir Pra vocês verem De comer Dez A pamonha Passou longe Não Notas É de dez É só marshmallow É só marshmallow Tem gosto de marshmallow Tem gosto de pamonha Não tem gosto de milh Não tem gosto de nada Tem gosto de varinho Com açúcar Só tem gosto de varinho Já provamos Vamos lá Vou dar cinco Porque é só Cinco Eu vou dar nota Eu não gosto muito de marshmallow Eu vou dar um cinco Porque é marshmallow Tem gosto de marshmallow Tu olha a tua nota De um a dez Nove Nove Já provamos Um Dois Três Quatro Cinco Eu tô achando Que vai ter parte dois Porque é muito fino A sacola É a sacola bris Boa É muito cheia Provavelmente eu faço A parte dois Então já vou preparando Agora é feito Sem olhar Sem olhar Fecha o zóio Porulú Sapo Oxi Oxi Sapo Vamos abrir Eu vou abrir Tem um disco Tu viu Uma De Lula Tu já olhou aquilo Ah, Rana Não Um curulú de Lula Curulú de Lula É o mercado de Lula Ai, o cheirinho é bom Mas é um pouquinho Aborrecido Gente, eu tô chocado Que é uma perereca Uma perereca Uma de perereca Olha, uma perereca Tem roxa e laranja Olha Eu quero Eu quero roxa Eu quero laranja Tom Vamos lá Olha, gente, ó Meu Deus Eu tô chocado Eu vou comer Eu vou comer a parte Eu vou comer aquela cabeça dela Hum A parte de uva Tem gosto de uva mesmo Agora vamos ver A verdinha Tem gosto Sabe de quê? De babalô Tem Muito Hum Dez Mil Vitor Só tem dez Dez Quer provar? Não vai passar Não vai passar Notinha pro sapo Eu dou nota Lembra o gosto de babalô Mas é porque eu não gosto Da textura do filme Eu vou dar nota sete Mas O cheiro é muito bonzinho Eu gosto de coisinha mais azeda Se tiver alguma coisa azeda aqui Provavelmente eu dou dez Igual eu dei dez Não dá a bala Nesse Oito É Quanto é a nota, Vitor? Nove Sete Derete também Agora é ele Deixa eu ver se dá pra fazer parte dois Dá Ou a parte três também Um beijinho Um beijinho Um beijinho Por favor Flor Recheada Fruta Será que tem aqueles melzinhos dentro? Não Não é babalô? Eu gosto O cheiro me lembra alguma coisa da minha infância Eu vou fazer assim Eu tenho três cores Você ficou pra amarelo Tem quatro cores É um tijolo agora É Bicho duro Porque é duro mesmo É muito duro A Zé E porque a Zé Ele tá botando na boba rinha Se fosse bom Hum Esse aqui tem gosto de trutifruti Trutifruti Ele tem gosto de trutifruti Esse tem gosto daqueles Fiquem normalzinhos Vermelhinhos Os cabinhos É o mesmo gosto Inclusive Eu acho que eles só pegaram os cabinhos e juntaram Ó Deixa eu ver se eu consigo até abrir aqui Mas eu acho que eles juntaram os cabinhos Eu dou oito Um Zé Sim Acho que os meninos estão dizendo as notas só pra Que já cansado de dar dez Gente, é o seguinte O vídeo vai ficar muito longo A gente vai fazer pra todos Até o próximo Vídeo